No Céu O Evangelho do Filho de Deus Pregando para os nossos e para os velhos E convidando para ir aos céus Se aproxima a vinda de Cristo O inimigo vai manifestar Eu quero estar junto com o meu mestre Quando o inimigo no mundo venhar Jesus irá buscar o povo santo Que por rasteio no mundo viveu Sobe com ele para o céu de glória Deixando a terra pra morar nos céus Quero morar junto com Jesus Cristo Lá na mansão onde a glória é sem pai Aceitei Cristo, deixei o pecado Os santos anjos me esperam lá Quero ir comigo para este país Onde a morte jamais reinará Só gozo e paz é o Espírito Santo O Senhor Jesus é quem nos guiará 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 O Senhor Jesus é quem nos guiará